Olá, meu nome é Geisa Santana e eu sou educadora de flauta doce da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Na videoaula de hoje eu venho trazer mais uma possibilidade de aprender ritmo musical de uma forma prazerosa, desta feita usando copos. Esses copos eles são bem acessíveis, são copos de plástico e você pode achar em qualquer lojinha de conveniência. E a proposta de trabalhar ritmo é fazendo o jogo de copos. É bem divertido e você consegue trabalhar questão de pulso, de ritmo, de andamento musical, de intensidade musical. Você consegue trabalhar com o som e com a pausa. Então aí você vai usar da criatividade de como que você vai conduzir esse jogo. E ele é bem interessante, é fácil, todas as pessoas podem praticar. E nesse período de quarentena é uma coisa bem legal que a gente pode procurar, está escolhendo a fazer para aprender e se divertir. E eu espero que vocês gostem. Chama-se Rabo do Tatu, que é uma parlenda. E a letra é assim, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. E aí a gente vai repetindo essa parlenda e a gente pode tocar e a gente pode fazer duas rodas. Uma roda toca e a outra faz a brincadeira dos copos. Ou todo mundo faz a brincadeira dos copos e depois todo mundo toca, a gente pode alternar também. Esse material vai estar escrito abaixo no vídeo, na resenha, né, que é da Viviane Benecker, lenga-la-lenga. Os participantes do jogo, João Pedro, meu filho, e Giovanna, minha sobrinha. Um, dois, três, quatro. Grita ao rabo do tatu, grita ao rabo do tatu, grita ao rabo do tatu, grita ao rabo do tatu. Três, quatro, viva eu, viva eu, viva eu, viva eu, viva eu, viva eu, viva o rabo do tacho. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima videoaula.